Olá pessoal, Manu Garcia de volta com o Momento Esportivo aqui na Rádio América M. Nós batemos um papo muito bacana com o Brian Garcia. Ele que hoje defende as cores do Itabirito, é o capitão da equipe, lateral esquerdo da equipe mineira, mas já defendeu as cores do América, do Cruzeiro, tem passagem pelo futebol internacional, já jogou contra o Berlândia Sport Club no Parque do Sabiá e fala um pouquinho aí sobre a sua carreira e também sobre os seus títulos conquistados. Brian, gostaria de agradecer sua participação conosco aqui no Momento Esportivo na Rádio América M. Fala galera do programa Momento Esportivo da Rádio América M. Eu que agradeço o convite e hoje vou falar um pouquinho da minha história aqui. Sempre bom contar essas histórias de um pouquinho da carreira da gente. Agradeço demais pelo convite, viu? Grande abraço para todos vocês. Começando lá em 2010, onde você atuou pelo América Mineiro. Nos conte um pouco como sua carreira começou, o que te despertou a jogar futebol. Jogar bola foi o que eu tive mesmo desde novinho. Eu tenho fotos com meu pai desde dois anos já, acompanhando ele nos campos. Meu pai também sempre jogou bola, meus tios, então eu sempre acompanhei eles e sempre gostei, desde muito novinho mesmo. E nisso, naquela época, bem novinho já era, destacava muito, já era diferenciado, baixinho, canhotinho. Na época ainda tinha ponta esquerda, jogava de ponta esquerda, ficava driblando todo mundo, então sempre fui assim com meu pai, sabe? E quando eu cheguei no América em 2010 ali, eu estava entrando para o Sub-20, eu já tinha rodado, né? Tinha passado no Cruzeiro bem antes também. Fui dispensar depois porque era muito novo, muito... Eles falavam que era baixinho, magrelinho, tinha que desenvolver mais. Aí no América eu cheguei e fiz um teste também no Sub-20. Aí dali para frente é essa história que tem aí. Graças a Deus deu tudo bem. Já em 2013, você assinou seu primeiro contrato por empréstimo no futebol internacional, atuando pelo Benfica de Portugal. Como foi essa mudança de país? Considerando cultura, clima, estilo de jogo? Em 2013, fui para o Benfica, eu era muito novo ainda, tinha 20 anos, tinha acabado de jogar direto mesmo aqui no primeiro ano de profissional, que foi no América em 2012, vice-campeão mineiro, joguei a Série B inteira, a Copa do Brasil esse ano. Então, quando eu chego no Benfica é um outro patamar, é uma outra história, né? Jogadores que a gente joga no videogame e vai atuar, treinar com eles ali perto. Então, muda muito. O treinador ainda era o Jorge Jesus também, me recebeu muito bem. Só não tive muitas oportunidades, porque foi o ano também que o Benfica chegou na final da Liga Europa, né? Então, o calendário estava muito apertado, foram três finais esse ano, mas, para mim, em questão de vida, de futebol, assim, foi muito, muito bom, muito importante, né? Até financeiramente também. E bom para a cultura também, você conhecer muito novo, assim, outros países, né? Ver a realidade, né, de um país europeu como é, questão de segurança, questão de vida mesmo, assim, qualidade de vida. Portugal é... Tanto que muitos brasileiros vão para lá, né? É excelência nesse ponto, assim, também. Então, para mim, foi muito, muito bom mesmo. Fiquei muito feliz na época. No mesmo ano, você retornou ao Brasil, onde ficou até 2019, passando pelo América, Portuguesa, Ponte Preta, Cruzeiro, Vitória e CRB. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre as suas conquistas do Mineiro em 2016, pelo América, e a Copa do Brasil em 2017, pelo Cruzeiro. Em 2013 mesmo, eu voltei lá do Benfica, fiquei pouco tempo aqui na América, acho que eu joguei uns cinco jogos no máximo esse ano, e fui para a Portuguesa. Tive o convite da Portuguesa, né, poder jogar a Série A. Fui para lá, era um time muito bom. São Paulo, capital, perto de aeroporto, o Canindé, um estádio muito bom de se jogar, nosso grupo era muito, muito bom. Então, para mim, também foi uma experiência muito boa, né, poder jogar a primeira Série A. É pena que aconteceu, né, essa tragédia. A gente já estava de férias em casa, até então o time não tinha sido rebaixado ainda. Depois de uns 20 dias de dezembro já, que a gente começou a ver as notícias e tudo, né, tudo que aconteceu, é muito triste, porque dentro de campo, mesmo assim, a gente conseguiu, né, se manter, já estava, eu ainda até tive contrato ainda para jogar o Paulista em 2014, continuei lá, e foi uma mudança muito drástica do que terminou em 2013, o elenco que tinha, para o que se iniciou em 2014, depois de tudo que aconteceu. É muito triste. E quando o campeonato, né, o Mineiro, assim, dando sequência da Portuguesa, em 2014, eu joguei pela Ponte Preta também, tive acesso para a Série A em 2014, eu voltei de empréstimo, porque esses todos os lugares eu estava emprestado pelo América, em 2015 eu também voltei para o América, também tive mais um acesso para a Série A, então foram dois seguidos, em 2016 fomos o campeão mineiro, então foram dois, três anos ali de uma sequência muito boa, e logo depois fui comprado pelo Cruzeiro, tivemos também o campeonato da Copa do Brasil, então foram uma sequência muito, muito boa ali para mim. São dois títulos que eu falo que são muito distintos, mas bem parecidos, porque o do América havia muitos anos, porque o América não tinha sido campeão mineiro, então é um título muito importante para o clube, para a gente ali no momento, e o Cruzeiro, né, depois de 2013, 2014 ali, foi sempre bom poder voltar também, ser campeão, e foi o título, foi o Penta ali também, então era um elenco maravilhoso, um time que, sem palavras, vai elogiar o Cruzeiro, a estrutura que tem, mas foram dois títulos ali que eu guardo muito para mim, os dois são muito importantes. Entre 2020 e 2023, acredito que foram anos desafiadores para você, mudando de continente. Você atuou por times da Armênia e também do Cazaquistão, onde conquistou títulos, por onde passou. Nos conte como foi essa mudança, e o quão importante ela foi para te fortalecer como atleta, e como pessoa também. Entre 2020 e 2023, eu quis sair do Brasil um pouco, depois que acabou meu contrato no Cruzeiro em 2019, eu fui para o CRB, joguei a CRB lá, e em 2020 eu foquei, que eu queria ir embora, queria voltar para jogar na Europa, queria respirar outros ares. E fui para a Armênia, porque era só uma ponte, para no meio do ano eu ir para Portugal, já tinha um pré-contrato assinado com o Boa Vista, só que quando eu chego na Armênia, na sequência veio a pandemia, aí já não tive como sair no meio do ano, aconteceu tudo aquilo, mudou o futebol completamente naquele momento ali, mas agradeço também demais a Deus a oportunidade ali, de culturalmente também, você conhecer um país diferente, um país totalmente diferente, muito frio, o futebol é um pouco diferente daqui, a cultura é muito difícil assim, de poder ir longe da família, mas deu tudo bem. Quando eu cheguei na Armênia, eu conheci um treinador, e ele foi para o Cazaquistão no outro, nesse mesmo ano, ele ficou uns 20 dias, e falou, no ano que vem eu vou te levar para o Cazaquistão, porque o Cazaquistão é um país melhor, o futebol é melhor, financeiramente também é melhor, sabe, um país maior, cultura para se viver também é melhor, então, deu no outro ano, eu fui para o Atiral, fui com esse treinador, foi um dos anos, desses últimos anos meus, e meu, que eu falo que dentro de campo foi melhor, eu joguei em posição que eu nunca tinha jogado, que era de extremo direito, fui o artilheiro do time, o melhor jogador, fui para a seleção do campeonato, e fui para o Astana, que é o maior clube do país, jogamos os playoffs de Champions League, de Liga Europa, então, é uma outra coisa, fui campeão também do Cazaquistão pelo Astana, então, é um ano muito bom, minha família pode estar comigo também, conhecer um país diferente, de uma cultura totalmente diferente, neva muito, muito mesmo, muito frio, então, para mim foi maravilhoso, assim, poder dar esse presente para minha família, a gente estar presente, meus filhos, a minha esposa, poder conhecer a neve, ver a alegria deles, e dentro de campo também, poder conhecer essas novas culturas, poder jogar com jogadores de vários lugares, tem muito jogador africano, que eles contratam lá, muito baratinho, também, brasileiro tem aquela, que o brasileiro chega no país, por sempre ter o passaporte brasileiro, eles acham que vai resolver, que todo mundo é Neymar, então, tem essa cobrança um pouco maior, assim, mas foi bom, esses últimos anos, e ano passado, pelo Aksu, já foi um ano muito atípico, um ano que deu no meio do ano, pararam de pagar, aí já ficou sem salário, o time já era mais fraco, a estrutura menor, aí foi quando eu decidi que esse ano, 2024, eu já não queria mais ficar fora, já tinha ficado longe da minha família há alguns anos, eu queria voltar para o Brasil, voltar a atuar aqui, então, foi quando veio o convite também, do Itabirito, e hoje eu estou aqui, de volta, foi para uma escolha minha mesmo. Considerando sua experiência dentro do Brasil e fora, para você, qual a maior diferença entre o futebol brasileiro, e o futebol no exterior? É difícil, assim, de comparar muito, porque o futebol brasileiro está muito acima, os níveis aqui, o estadual aqui mesmo, é muito mais forte, eu digo até mesmo, que se o Campeonato Mineiro tivesse mais times, o Campeonato Mineiro, seria quase o nível do Campeonato da Armênia, o nível do Campeonato do Cazaquistão, um paulista mesmo é muito mais forte, porque o Brasil tem muitos times, e a qualidade aqui é fora de sério, e esses países, se destacam um pouco os times, aqueles que têm uma renda um pouco maior, que conseguem contratar jogadores maiores, quando vai jogar Liga Europa, Champions League, então, é nisso aí que eles se destacam um pouco mais, mas a qualidade do futebol brasileiro, a dificuldade aqui, é totalmente diferente, o futebol brasileiro é muito, muito difícil mesmo, e esses países não, esses países você consegue se destacar um pouco mais, o nível, a qualidade lá, é um pouco menor. Após algumas temporadas na Europa, você retorna ao Brasil, para atuar no Itabirito, inclusive com o tempo conquistando a braçadeira de capitão, gostaria de embalar duas perguntas, a primeira, como foi enfrentar o Uberlândia Sport Club, time aqui da cidade, e a segunda, qual o maior desafio de ser capitão? Como eu disse, foi uma opção minha de querer voltar para o Brasil, e assim que eu cheguei, casou muito bem com o convite do Itabirito, conheci o presidente, ele me apresentou o projeto, um projeto muito bom, muito ambicioso, e para mim foi muito bom, porque eu precisava ficar perto da minha família, então o Itabirito aqui dentro de BH, com a estrutura que ele estava me mostrando, a gente jogaria dentro da independência, então foi muito bom, bom mesmo assim para mim, minha família também abraçou a ideia, e acho que deu certo esse elo, foi muito feliz no Itabirito, a gente conseguiu um dos principais objetivos, que era a vaga da Série D, conseguir manter o time, cara, enfrentar o Uberlândia aí dentro é sempre difícil, foi um jogo muito difícil, foi a estreia do Fajardo, eles ainda não tinham vencido nenhuma partida, quando a gente conseguiu fazer uma a zero ali, depois tomamos o empate, eles tiveram uma pressão, o Parque do Sabiá, um campo muito bom de se jogar, grande, então eles conseguirem me dar uma pressão ali, mas a gente foi feliz de conseguir a vitória, para a gente naquele momento foi muito importante, que a gente logo na sequência, já tinha viagem para Brasília, mas o sentimento que eu sempre tive, em 2012 pelo América, a gente foi fazer uma pré-temporada aí em Uberlândia, a gente ficou no Sabiázinho, no CT deles, fizemos um amistoso contra o Cruzeiro também, Uberlândia, eu sempre achei que Uberlândia é um clube que deveria estar nos altos patamares do Brasil, em divisões enormes, pela cidade que tem, pelo time que é, a estrutura que tem, sabe, então, espero, né, que nesses próximos anos, ele possa se reerguer novamente, possa atuar no topo do futebol brasileiro. E pegando esse gancho da segunda pergunta, de ser capitão do Itabirito, eu acho que até pelo mais pela experiência, né, é um elenco muito jovem ali, muitos jogadores se iniciando, de carreira ainda, e eu pude mostrar também, né, um pouco da experiência para eles, contar um pouco, acho que tem esse respeito, hoje em dia, que a gente adquire mesmo, assim, de ver um jogador com passagens maiores, já fui finalista três vezes no Campeonato Mineiro, e muitos, eles estão disputando a primeira vez, esse campeonato que é tão forte, muitos jogadores, eles estão acostumados com o módulo 2, então, acho que naturalmente, isso mesmo. E mesmo sendo capitão, assim, eu sempre fui, desde novinho, sempre tive esse lado líder, esse lado um pouco diferenciado, de maturidade, mas a gente aprende sempre, a gente aprende sempre, para mim foi muito bom, poder atuar ali, poder estar do lado da torcida, poder carregar esse grupo, dentro e fora de campo, poder ajudando ali, a gente se ajudando, e podendo passar um pouco dessa experiência para ele, para o grupo todo, assim, para mim também foi muito bom, esse aprendizado. Há alguma equipe, que você ainda sonha em atuar, seja no Brasil ou fora? Hoje em dia não, hoje em dia, já tive esse sonho, acho que o sonho de todo jogador, era atuar pela seleção brasileira, em grandes equipes do futebol brasileiro, e da Europa, mas hoje em dia, eu ainda, eu penso em ser feliz no futebol, sabe, enquanto tiver, essa alegria, e eu sempre falo, costumo falar, para todos os jogadores, enquanto eu entrar dentro de campo, no túnel ali, tiver aquele frio na barriga, a gente tem que ser feliz sempre, então, mas esse sonho, essa vontade, aquele desejo, de poder atuar, num grande clube, numa seleção brasileira, um grande clube da Europa, acho que eu estou muito realizado disso aí, fui muito feliz, agradeço demais a Deus, tenho muito futebol para jogar ainda, é claro, que eu vou sempre em busca do melhor, mas hoje, eu procuro ter estabilidade, estabilidade, estar perto da minha família, perto dos meus filhos, da minha esposa, criar meus filhos bem, dar a eles uma estrutura boa, e sempre que tiver uma oportunidade, claro, almejar um clube bom, uma estrutura boa, financeiramente também, que te dê essa estrutura para trabalhar. Gostaria, em nome da Rádio América, lhe agradecer pela participação conosco, e claro, desejar sucesso em sua carreira. Gostaria mais de uma vez, de estar aqui agradecendo, pelo convite, agradecendo essa oportunidade, de contar um pouquinho da minha história, e estou sempre aqui, de braços abertos, sempre que precisarem, é só chamar, desejo tudo de bom para vocês do programa também, que logo, logo, uma vez também que tiver um convite aí, estaremos aí também presente, pessoalmente, grande abraço, fiquem com Deus. Está aí pessoal, Brian Garcia, atualmente capitão do Itabirito, falando conosco aqui na Rádio América M, agradecer ao Douglas Albino, da AV Acessoria, por intermediar mais um bate-papo bacana, aqui na Rádio América, no programa Momento Esportivo. E aí E aí